O recepcionista Me surpreende É a verdade É sobre a síndrome de Aspera Além disso, existe uma parte meio complicada Que já te deixa meio na dúvida Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou? E ele fica desesperado, porque quando ele vai pra casa Complicou Aí vocês precisam assistir a história pra vocês compreenderem Mas de maneira geral Tchou-se-se-se Tchou-se-se Tchou-se-se Tchou-se